Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Sekiro, Shadows Die Twice. Muito importante antes de a gente fazer qualquer coisa, depois que a gente matou o Guardião Primata, vamos entrar na caverninha do lado do ídolo, agachar aqui, acho que nem precisa agachar, pegar esse item que é obrigatório para a nossa progressão no jogo, tá? É a Lotus do Palácio, um dos itens que o nosso querido amigo Kuro está esperando que a gente pegue, ok? Bom, vamos lá, você pode voltar a conversar com o Kuro se você quiser agora, ele vai dar algumas dicas para você, e até vamos lá, só para fazer isso aí de vez, né? Uma outra coisa muito importante aqui, na verdade ainda não, eu estou falando besteira, vamos lá logo para o Castelo de China, aposentos de Kuro e conversar com ele. Ok, bom, como eu disse, dá para você conversar com o Kuro aqui e falar, Ah, o Kuro, encontrei aí a flor, né? E é isso aí, estamos felizes. Vocês podem conversar de novo com ele aqui, até ele entregar o itemzinho para a gente. Ele vai dar aí uma... apenas um item aqui que descreve algumas coisas aí da história, se você quiser ler mais detalhes da história aí para você. Mas é só isso, tá? Ah, sim, a gente também está avisando ele que a gente pegou a lâmina mortal, que vai ser importante para o objetivo dele, etc. Vai entregar também o texto antigo de Okami, que é um pouco mais de história também para você. Eu estou mostrando tudo isso, mas nada é obrigatório, tá? Você pode conversar sobre a pedra e a cerejeira, e é isso aí. Aqui, vamos conversar com a Ema também, que você vai ter um pouco mais de história aí, porque ela vai falar da lâmina mortal, ela vai dar o recorte sobre a imortalidade para você. E confirma aí se você já tem aí entregue todas as sementes, vamos usar aqui, eu não tenho entregue uma delas. E você pode dar a aguardiente do macaco para ela também, para ter um pouco mais de história, tá? Se você quiser ir conversar e prestar atenção aí para um pouco mais de história sobre o jogo. É, ok? Acabou? Acabou a conversa? E vamos agora pegar mais um açúcar, açúcar não, arroz. Também desnecessário, tá? Mas só para a gente fazer tudo aí das conversas, lá no Santuário Secreto. Se você entregou um arroz lá para a velhinha, que deu um pouco mais de coisas para você, ela explicou lá como pegar a fruta seca e tudo mais, que a gente já pegou, né? Fazendo, distraindo a cobra e entrando atrás lá onde ela estava. Então a gente pega mais um arrozinho aqui, para entregar para ela de novo, só que em outra posição aqui no Templo Sempo. Vamos lá, Templo Sempo, Monte Kogo, vai para o primeiro... O primeiro ídolo é, acho que é o mais próximo mesmo para a gente ir ao nosso objetivo. Então, eu falei para você pegar o arroz, que ela daria uma dica aí para a gente. Ah, sim, vamos fazer uma coisa. O nosso querido amigo aqui, gordinho, Kotaro, ele está pedindo ajuda aí para você dar um catavento para ele, né? Vamos dar o catavento vermelho e branco para ele, tá? Não o catavento branco. O catavento branco seria a forma de completar a história dele de a forma mais agradável. Mas o catavento vermelho e branco vai fazer com que ele vá proteger o nosso vendedor lá, Anayama, que estava precisando de uma pessoa forte, né? Para ajudar. Então você vai, sugere um destino para ele e fale sobre Anayama, o Maskashiro. Ele está falando... O Anayama falou para a gente que está começando uma guerra, então ele precisava de alguém forte para proteger ele. E o Kotaro é uma ótima pessoa para fazer isso, tá? E isso vai fazer com que a gente não perca o Anayama mais para frente no jogo, quando a guerra começar. Se você não mandar o Kotaro para lá, o Anayama morre, tá? Então é isso. Vamos lá. Esteja com o ninjutsu da marionete equipado. E sobre o arroz que eu tinha começado a falar e parei. Se você voltar lá para a velhinha que tinha pedido arroz aqui perto, ela vai falar para você que o segredo, né? Da história aqui é usar a marionete para fazer a pipa subir. Então, eu até vou usar o arroz lá, mas para a gente não ir e voltar, já que a gente sabe a solução para o incrível puzzle aqui, já vou fazer isso direto, tá? Então, vamos lá. Vamos descer aqui. Não atrai o inimigo, que é aquele rato ali. Esteja com o ninjutsu da marionete equipado. E você vai dar um golpe mortal pelas costas para conseguir usar o ninjutsu da marionete, que vai fazer com que ele fique possuído por você, digamos assim. E ele vai empinar a pipa para a gente, tá? E é isso. E ele vai ficar lá segurando a manivela para a pipa ficar no alto. E a gente vai usar essa pipa daqui a pouquinho. Se você conversar com o texugo do chapéu negro aqui, ele vai falar, hum, a técnica da marionete. Muito interessante, muito obrigado. Agora ele pode continuar a aventura dele. E a gente vai encontrar ele mais tarde. Agora a gente tem que ir na direção da pipa. Ela está um pouco longe. Eu não vou enfrentar os inimigos aqui, porque é perda de tempo. Se quiser, se vai precisando de experiência, de dinheiro ou de itens de upgrade, fique à vontade. Eu vou passar correndo aqui para entrar nesse lugar, que é no caminho da pipa aí que eu estou falando. Então vamos lá. Vamos bater no cara aqui cuidadosamente. E a gente... Eu vou usar a marionete para pegar um desses caras para me ajudar aqui, tá? Enquanto ele está lutando contra os outros caras aqui, dá para a gente enfrentar o cara da marreta. Você também pode passar reto por aqui, tá, gente? Oh, meu Deus! Não era esse o meu objetivo. Por favor, cadê o cara da marionete que devia estar me ajudando? Bom, você pode passar correndo aqui também e pular por essa janela, tá? Que é o nosso objetivo final. Eu estou fazendo isso aqui apenas por graça mesmo. E porque agora que a gente tem a lâmina mortal também, a gente consegue matar essa coisa aí que fica soltando os besouros, tá? É só por isso que eu estou fazendo isso aqui. Ajuda aí, ô! Ixi, acabou o efeito da marionete e ele morre. Ok, só para pegar o drop desse inimigo, não é nada de especial, tá? É material de upgrade, só. E ele nem sempre dropa. Ah, sim, vamos lá. Tem que dar a segunda execução. E é isso aí. Pedas de cera gordurosa, vamos sair aqui. Se você tem um arroz, você pode entregar para a velhinha aqui. Dá o arroz aí e ela vai falar da marionete. A gente já fez isso, tá? Mas eu só estou mostrando aí o que você pode fazer entregando o arroz para ela. Que está na pipa ali, que agora está no alto. E para a gente usar ela, vamos nos pendurar aqui, pendurar ali. Sem atrair os inimigos que estão lá embaixo. E vamos usar a pipa agora. Para sair voando. Olha que bacana. Pega o item aqui. Agora a gente tem que pular aqui para frente. Usando o negócio de pendurar-se. Opa. Mais pendurar-se. Oh, amigo. Que ótimo, hein? Eu acho que eu não estava olhando direito para a posição. Vamos lá de novo. Agora foi. Dá para cair aqui, mas não tem nada, tá? Pega o item aqui. Sucata de magnetita. Vamos vir aqui em frente. O nosso amiguinho do chapéu negro agora está aqui. Mais um pouco de conversa aí para você saber da história dele. Acabou. Ok. Ele está falando para tomar cuidado no castelo. Vamos comungar nesse ídolo. Um ídolo bem escondido, que é a caverna do Vale Submersos. E a gente vai fazer algo muito importante agora. Uma vingança que estava faz tempo que a gente quer fazer. Que é descer aqui. Olhar para a nossa amiga cobra, que está ali embaixo. E pular no golpe mortal. Finalmente, a gente mata essa maldita cobra. Isso é muito importante por dois motivos. O primeiro deles é que você vai ganhar um troféu, tá? Grande Serpente. Para matar ela. E o segundo ponto importante é que você vai ganhar aí as vísceras frescas de serpente. Essa víscera seca de serpente vai ser utilizada para a gente fazer um dos finais do jogo. Vamos lá, vamos pegar o item aqui. Esferas de almas, de mibo. Dá para a gente cair lá embaixo. Mas vamos terminar de pegar os itens aqui, tá? Gota de sangue dragão. Uma estatueta em volta de gizou. Se você se jogar aqui embaixo, você vai cair num lugar que a gente já conhece. Inclusive, é aquela ponte que a gente já tentou atravessar há um bom tempo e a cobra destruiu. Só que é o outro lado da ponte. Então, se você acabar caindo aqui, você não vai morrer, tá? Você vai cair nesse lago que a gente teve que sair correndo, porque a cobra ia pegar a gente, etc. Eu acho que vocês se lembram, hein? Vamos lá. Você poderia usar o ídolo do regresso para voltar? Tanto faz. Vou aqui descansar. E uma coisa que eu estava esquecendo de fazer. Vamos para o templo de lapidado. Ok. O que eu estava esquecendo de fazer é que a gente pegou aquele dedo ressecado lá quando a gente derrotou o guardião primata. A gente pode encaixar ele na nossa ferramenta prostética. Eu não encaixei nenhum dos dois aqui, na verdade. Tanto o leque grande quanto o dedo fino. Encaixando esses dois, você vai ganhar o troféu de todas as próteses, tá? Shuriki anexada, machado, lança, sabimaru, guarda-chuva, bombinha, duto flamijante, curvo da névoa, abdução divina e apito de dedo. Esses são todas as ferramentas prostéticas que a gente precisa para todos os troféus. Faz os upgrades se você tiver dinheiro. Pode gastar umas bolsas suas aí. Um dos upgrades que eu acho muito interessante que é esse é o guarda-chuva lilás da fênix. Ele protege contra ataques de inimigos do tipo aparição. Ele é muito bom para a gente enfrentar aqueles sem cabeça, tá? Então em um determinado momento seria bom você pensar em fazer todos os upgrades que são necessários para habilitar esse aqui. Mas precisa de bastante material, etc. A gente faz isso com calma, tá? Só avisando que esse é um bom upgrade que ajuda muita gente a enfrentar os Headless, os sem cabeça aí. Que são inimigos muito desagradáveis. E para finalizar a nossa exploraçãozinha aqui, a gente pode conversar com o nosso querido amigo. Eu já esqueci o nome dele. Você pode contar sobre a lâmina mortal para ele. E aceite isso apenas se você já fez todos os treinamentos com ele. Apesar de não ter necessidade para troféu. Mas aí para você aprender aí as questões de mecânica de batalha do jogo, tá? Ele vai falar que por favor use a lâmina mortal para matar ele. Mas ainda não. Ele falou que na próxima vez que a gente encontrar ele, ele vai estar pronto para se despedir desse mundo. Porque finalmente alguém vai poder matar ele, tá? É uma maldição que ele é imortal. E é isso aí. Vamos viajar. Opa! Eu apertei o bola. Vamos viajar novamente. Dessa vez a gente vai para a masmorra abandonada no buraco sem fundo. Ok. Vindo aqui no buraco sem fundo, a gente pode prosseguir aqui. E se você falar com a veinha louca aqui, ela vai falar que a melhor forma de a gente prosseguir é se atirar. E é o que a gente vai fazer. Se jogar aqui, vai aparecer um lugar para a gente se pendurar. Fique esperto. Para pegar aqui as esferas de alma. E vamos vir para cá, entrar nessa caverninha. Pegar aqui um punhado de cinzas. Aí tem dois caminhos para a gente seguir aqui. E basicamente... Olha, não era para eu ter caído, porque basicamente aqui não tem nada, tá? Não é esse caminho que a gente quer. A gente quer o caminho do outro lado. Tem um zumbi aqui. Eu vou usar o duto flamejante de mola para... Pô, eu errei. Que bom, hein? Vamos lá. Só para matar ele aqui de vez. Não tem necessidade nenhuma, tá? Eu faço isso porque eu sou chato. A maior utilidade desses zumbis é ganhar agente pacificador, que é um item bom para enfrentar sem cabeça e coisa do tipo. Vamos lá. Mais agente pacificador aqui. Mais um ídolo. Vamos repousar. E é o seguinte, aqui a gente encontra um mini chefe que é bem desagradável, tá? Eu vou recomendar, em primeiro lugar, que você passe correndo aqui para ativar um ídolo que está do outro lado do cenário, que é uma forma mais fácil de iniciar essa luta aqui, tá? Ninguém me viu, incrivelmente. Eu não vou nem parar para pegar item. Eu simplesmente vou descansar aqui. É muito difícil acontecer isso aqui de nenhum inimigo ver você, tá? Ah, eu vou aprender técnicas também. Vamos lá. Adquirir habilidades. O que eu posso aprender de legal? Esse salto é legal porque você pode pular por cima de um inimigo, tá? Para você dar o golpe mortal pelas costas dele. Daí isso habilita que você possa usar um ninjutsu aí, sem precisar pegar o inimigo de surpresa. Já que qualquer inimigo que você atordar, você pula por trás, dá o golpe mortal pelas costas e ativa o ninjutsu, tá? Tem um outro item que eu gosto aqui. Uma outra habilidade que eu gosto que são as habilidades das artes do templo, tá? Eu vou começar a habilitar elas. Começando com os golpes hierárquicos. Ele tem aqui a virtude que aumenta a quantidade de dinheiro e item que você pega. Aqui tem mais uma virtude que é mais dinheiro e item. Tem umas habilidades legaizinhas aqui no texto esotérico do templo, tá? Pode pegar esse irmão de duplo. Fique à vontade agora, tá? Vai lendo aí a descrição das habilidades. O que importa é que em um determinado momento a gente vai precisar de todas as habilidades. E quando você ganhar pelo menos uma das últimas habilidades de um texto esotérico, você ganha um troféu. E também avança um pouco na quest do Tengu de Ashina, tá? Só deixando isso avisado. E agora o seguinte. O mini-chefe aqui é bem desagradável, como eu falei. Eu recomendo que você tente dar uma eliminada aí nos inimigos pela área. Usando o açúcar aqui que deixa você mais furtivo. Uh, amigo. Que gênio da minha parte, hein? Vamos fazer de novo isso? Eu não gostei, gente. Eu vou usar. Maravilha. Opa, se pendura aí. Vamos agora, de forma menos imbecil, pegar esse inimigo aqui. E assim, como a gente vai usar... Eu vou reaplicar o açúcar aqui, porque já vai passar daqui a pouco o efeito. Devido à minha burrice. A gente pode cair aqui, como a gente está mais furtivo com o efeito do açúcar. E dar a volta pelos lados aqui, sem atrair os outros inimigos que estão pela área. E também sem atrair o mini-chefe. Que é esse aqui, tá? A gente pode vir aqui por trás e já eliminar um... Uma bolinha de vida dele. Que é o Olhos de Serpente e Shirahagi. E agora, a gente meio que... Eu recomendo um pouco enfrentar ela aqui nessa... Nossa, sério. Nessa passagem aqui, tá? É... Que apesar de não ter muito espaço... Pelo menos não acaba atraindo todos os inimigos ali. Pode vir aqui, Dona Shirahagi. Mas é igualzinho aquele outro que a gente enfrentou... Há um tempo atrás, tá? O meu açúcar está passando e tem um inimigo ficando interessado. Ele já ficou interessado, inclusive. Você pode usar o Duto Flamigente. Que dá o efeito de queimadura nela, tá? Que vai reduzindo a vida aos poucos. É uma boa ferramenta para usar contra esse chefe. E aquela estratégia do Ishimonji ainda funciona, tá? Dá o Ishimonji, sai de perto. Tive problemas de campainha, gente. Perdão. No meio da luta. Venha! Tive problemas de campainha. hum hum ok tchau mais uma conta de oração vamos terminar de eliminar os inimigos aqui em volta, eu recomendo aí usar um açuquinha pra você não levar 500 tiros de todos os lados vamos lá maravilha vamos lá, eu tô tentando fazer aqui um caminho pra gente fazer a exploração sem eu ficar falando ah, explora tudo aí, pega os itens vou subir mais aqui, só pra falar de onde a gente veio inicialmente a gente veio daqui, né então vamos lá, aqui era o começo da área, a gente pode cair aqui se pendurar na mãozinha ali da estátua pegar aqui sucata de magnetita a gente vai descer na ilha principal ali onde eles estavam pega aqui mais uma sucata tem aqui uma esfera de posses vamos ver pra cá pegar aqui uma bolsa de moedas pesada dar uns pulinhos aqui pra não ficar envenenado aqui a gente tem sucata de magnetita pólvora negra e pastilhas acho que aqui em cima não tem nada só confirmar não, tem um item sim gente, tem óleo e tem um item que o inimigo tenha dropado olha só e aqui atrás dessa cabeça bem escondido temos aqui pólvora amarela tá, e é isso aí vamos voltar a repousar no ídolo porque a gente está a gente gastou bastante item de cura aí, né gastou os nossos açúcares e tudo mais e vamos lá eu vou passar correndo tá basicamente por onde a gente enfrentou a Shira Fugi Shira é isso aí não vou me preocupar com os inimigos não importa agora descer aqui você pode conversar com esse cara aqui que ele vai morrer quando você falar com ele descer opa aqui ainda não, tá é na verdade tem dois caminhos pra gente se pendurar aqui um mais aqui em cima escondido, tá na direção aqui onde estava esse cara bem aqui em cima a gente se pendura vamos descer agacha aqui vamos passar pelo outro lado opa e aqui a gente encontra este macaquito que a gente vai matar e pegar aqui aguardiente de macaco tá não desce ali onde tem esse inimigo a gente já vai descer de uma forma melhor vamos passar aqui embaixo e no meio das duas pedras que a gente agacha tem mais uma pequena passagem a gente pode aqui pular nas paredes pra vir aqui pegar pólvora amarela e mais importante se pendurar na cabeça dessa estátua e pegar aqui uma conta de oração tá é o lugar onde a gente enfrentou o último mini-chefe você pode voltar mesmo um desse aqui e agora sim a gente vai enfrentar o chefe aqui itens recomendados guarda-chuva se você tiver é vamos lá deixa eu equipar aqui o guarda-chuva magnética mais forte eu vou equipar a bombinha qualquer bombinha que você tenha e a lança tá a lança é o mais importante porque sim a gente vai enfrentar mais uma vez um amigo que a gente conhece e que a lança é muito útil você lembra do nosso querido guardião primata ele está de volta só que dessa vez já sem a cabeça e já usando a cabeça pra dar o gritinho dele que causa terror tá muito perigoso por isso que o guarda-chuva pode ajudar você se você não tiver facilidade pra perceber quando ele está dando o grito é pra aí se defender do efeito de terror e do dano que esse grito causa mais importante é a lança porque é o nosso maior causador de dano de postura no guardião primata fazendo isso sempre dando parry nesse golpe dele aí em que ele cai em cima de você com a espada e você usa a lança apertando duas vezes o botão de ataque da lança pra ele dar a puxada depois da primeira lançada que vai fazer com que você remova um pouco aí a minhoca da cabeça dele só que se pula tá e você consegue puxa e aperta de novo daí você tira a minhoca que causa um dano muito legal de postura e de vida mesmo nele se você não conseguir dar o parry naquele ataque que ele cai caindo em cima de você você pode usar o guarda chuva pra se proteger ele também é bom tá vamos lá puxa de novo falta pouco só não seja muito afobado daí porque se ele der o grito e você tiver muito em cima dele vai ser difícil de esquivar eliminando ele supostamente uma vez né ele vai fazer uma sacanagem muito grande e trazer um segundo guardião primata pra enfrentar você esse segundo guardião primata ele é é mais fraco e ele tem uma questão muito importante que ele é uma fera normal tá e que isso significa que dá pra você usar a bombinha explosiva pra assustar ele isso seria muito útil o nosso grande inimigo aqui continua sendo o guardião primata sem cabeça tá então sempre que ele fizer esse ataque que ele pula e dá a espadada ele cai com a espada em cima de você aproveite a lança porque o outro macaco vai pular em você mas dá tempo de você se defender tá como eu estou fazendo se ele gritar é a nossa oportunidade muito boa de conseguir acertar a outra né é uma macaca fêmea essa no caso eu perdi a oportunidade aqui de dar o o ataque mas por que que eu estou falando do grito é que ele não está fazendo grito com a cabeça só porque eu falei quando ele fizer isso o macaco vai correr na nossa direção usa uma bombinha muito legal aí pra atordoar e você vai conseguir dar vários ataques no macaco marrom antes do outro macaco se levantar do grito e e é isso aí por que que isso é útil ó novamente gritou a outro macaco vai vir pra cima da gente normalmente a bombinha atordou no meu caso aqui não atordou o que é péssimo para mim porque eu levei todas essas porradas graças a isso deve ter um tempo de cooldown aí do efeito da bombinha mas por que isso por que estou falando tudo isso porque se você mata o macaco marrom a macaca né com certeza a luta vai ficar bem mais fácil pra você fez isso pulou ele vai dar o ataque caindo dá pra gente dar uma lançada nele sempre e defender do macaco que vai pular na gente tá como eu disse se você conseguir matar o macaco branco antes de matar o marrom primeiro ótimo né mas se não também concentre os seus esforços no macaco branco sem cabeça porque a luta se encerra se você matar ele tá ele é o chefe da fase não são os dois juntos eu acabei de fazer uma besteira enorme aqui uuuu amigo vai dar gritinho ok ele vai fazer isso de novo sempre que ele pula ele olha só porque eu falei gente ele tá de sacanagem comigo eu nunca vi ele pular e não dar esse ataque ok caiu vamos lá puxa lança defende o macaco vai pular eu não defendi apanhei tá quase morto e é isso aí é um chefe difícil tá não se incomode se você tiver com dificuldade faz parte matando sem cabeça a outra vai ficar triste e desaparecer você vai ganhar a memória do primato sem cabeça e duas contas de oração já é suficiente aí pra gente fazer mais um upgrade mas muito importante é que o macaco tá vivo aqui ainda e agora a gente tem a lâmina mortal e a gente vai finalmente definitivamente dessa vez matar o macaco guardião primata com isso você vai ter aí o imortalidade rompida e você vai ganhar o troféu de romper a imortalidade do macaco além disso você também vai ganhar um ninjutsu que é o ninjutsu da concessão tá e com isso você também vai ganhar o troféu de todos os ninjutsus são só três mesmo tá vamos lá vamos aqui vamos aprimorar a nossa o nosso atributo físico que a gente já está com quatro contas de oração de novo sexta sexto colar sexto upgrade e vamos aprimorar o nosso ataque com a memória que a gente acabou de pegar também mais um upgrade do nosso ataque muito bom podemos adquirir habilidades eu vou comprar aqui aquele que aumenta o 100 obtido e também os itens liberados pelos inimigos porque sim tá não tem muito motivo vamos lá a gente já adquiriu as habilidades que eu consideraria mais essenciais que é o shimongi a coisa que recupera a sua vida quando você mata o inimigo com um ataque mortal e etc se você voltar aqui depois vai ter um daqueles guerreiros sem face lá das mil faces esqueci o nome corretamente do inimigo é um daqueles inimigos que você precisa de confete divino para enfrentar tá fique à vontade aí para voltar se você quiser eu vou fazer isso daqui a pouco aqui tem dois inimigos desses tengos meio fantasmas são aparições né na verdade e a gente vai passar por uma área aqui que eu simplesmente não vou explorar ela mais uma daquelas áreas que eu falo vamos avançar um pouquinho para a gente facilitar a nossa vida e daí a gente explora vamos lá vamos seguir em frente e a gente encontra aqui um espírito um espírito um ídolo do escultor você pode repulsar e é o seguinte eu vou passar correndo como eu disse aqui tá porque a área vai estar cheia de aparições e cheio de névoa também que vai deixar difícil da gente enxergar as coisas direito então nem vou perder muito meu tempo aí pegando itens e coisas do tipo eu vou fazer assim que a gente liberar a névoa do lugar como é que a gente libera a névoa do lugar vamos lá vamos seguir por esse caminho que eu estou fazendo mesmo quando a gente chegar aqui tem dois desses galos aí pra você derrotar vamos lá pendura na árvore aqui só pra e vamos seguir aqui pela parede à esquerda que a gente vai ter opa não quase peguei o item por impulso vamos se pendurar ó os inimigos meio aparições já estão me enchendo o saco vamos vir aqui pela esquerda sobe essa rampa que é mais fácil tem os lobos a aparição também vamos entrar aqui e é o seguinte vamos enfrentar mais um mini chefe pra facilitar sua vida como sempre o açúcar de gatinho por quê? porque é um bebum igualzinho aquele primeiro bebum que a gente enfrentou e se você estiver escondido dá pra você já eliminar um dos pontos de vida dele antes de enfrentá-lo tem alguns macacos em volta dele também que podem atrapalhar sua vida mas a gente quer só arrancar primeiro uma vida dele do tokujiro o glutão esse não é bebum ele é glutão significa que ele é comilão tá gente eu vou equipar a nossa shuriken pra matar os macacos de longe opa eu equipei a shuriken e usei outra coisa são macacos com espada normalmente eles são meio desagradáveis vamos vamos amiguinho vou causar um pouco de dano com as shurikens mesmo nele a gente já arrancou um de vida mesmo dele e é isso aí ele é exatamente igual o bebum isso pode ser bom ou ruim dependendo do ponto de vista porque não é um inimigo simples ele causa muito dano ele também causa envenenamento então toma cuidado quando ele bebe o bagulho dele o amigo fugir dele também é meio complicado o alcance é muito grande eu devia ter aproveitado aqui ah sim você poderia ter usado a marionete tá nos macacos ali que com certeza ajudaria a eliminar pelo menos os macacos da área aqui ou morre que bom né a gente usa aí a nossa não não bebe não ah não colocou o veneno na lâmina isso é ruim cuidado com o agarrão dele também tá e é isso aí vamos lá pega aí o saque rusco a conta de oração e vamos bom vamos descer por aqui pega aqui o punhado de cinzas dá pra descer nessa rampinha aqui também é a gente vai passar aqui por esta é esse caminho pula e agarra tá com o quadrado ou x no xbox sobe aí pega o itemzinho se pendura na árvore aqui se pendura na árvore ali mais essa árvore vamos pegar o item pedaço de cera gordurosa se pendura nesta árvore e usa ela e o caminho pra pular nesse outro galho e cair neste neste telhado aqui entra neste buraco pra cair nas vigas e agora prepare-se pra enfrentar o chefe mais difícil do jogo tá gente pula e já elimina uma muito importante você vai enfrentar o nobre da névoa daí você a estratégia é a seguinte você aperta R1 até ele morrer maravilha ele está morto você vai ganhar um pedaço de cera catavérica é tão forte que ele não vai dar nem conta de oração pra você tá vamos pegar aqui o açúcar de e alguma coisa eu vou trocar a sílaba se eu falar e acharico maravilha e é o seguinte derrotando o nobre da névoa você vai dissipar toda a névoa do lugar com a névoa dissipada você também faz com que os inimigos não te incomodem mais e a gente pode fazer uma exploração muito boa pela área atrás aqui se você seguir por trás da da casa aqui do na verdade pela frente é por trás exato ó vamos lá aqui onde a gente enfrentou ele tá tem uma parede totalmente aberta se você seguir nessa direção aqui você vai para a próxima área só que antes da gente ir para a próxima área vamos só dar uma exploradinha geral que tem bastante itens para pegar tem bastante itens para pegar fragmento de cerâmica super fragmento de cerâmica vamos lá óleo óleo aqui tem mais óleo aqui a gente pega a bolsa de moedas pesada vamos lá fazer uma limpeza pela área aqui e agora a gente explora isso sem um monte de aparição enchendo nosso saco quando estava com a névoa mordida forte vamos subir por ali ainda vamos fazer um pequeno desvio tem um item relativamente escondido vamos lá aqui embaixo bolsa de moedas remédio de contato mais uma mordida forte vamos pegar aqui a pólvora amarela vamos naquela rampa que a gente subiu um pouco antes de enfrentar o glutão vamos subir na árvore que a gente usou para enfrentar o glutão só que ao invés de ir para lá vamos vir para cá se encostar aqui usar a rampinha da raiz pegar aqui as sementes de lucidez dá para a gente também agora ó é o seguinte tem um sem cabeça aqui que você pode enfrentar se você quiser ou não eu vou tentar enfrentar ele tá mas já fica o aviso de que se você quiser fazer isso quando tiver o guarda-chuva lá que eu comentei que ajuda a enfrentar aparições fique à vontade e eu diria que é até recomendado vamos só terminar de explorar aqui antes de eu fazer essa besteira que é enfrentar o sem cabeça neste momento vamos lá pega aqui uma pastilha aqui nesta árvore dá para a gente cair opa e pegar fragmento de cerâmica aqui embaixo ó o sem cabeça está lá do outro lado pegar a pastilha aqui esfera de riqueza escada de ferro eu vou eu acho que dá para a gente dar a volta por aqui e usar o nosso querido açúcar para a gente ficar um pouco mais escondido né só que aqui não é só o açúcar que vai salvar você tem aí o confete divino é pelo menos um açúcar para aumentar seu dano seria bom também e muitíssimo importante agente pacificador vamos nos bufar com fé divina muito importante o açúcar para aumentar o nosso ataque o agente pacificador para proteger do terror vamos tentar aí eu diria que por cima pela árvore é mais eficiente mas deu certo ó com açúcar ooooo tinha dado certo é o seguinte perto de um desse sem cabeça é você vai ficar mais devagar tá porque ele fica com esse efeito aí em volta com essa névoa e é muito importante quando você estiver enfrentando um deles que você não apanhe tá eu sei que é um negócio meio difícil para eu pedir mas por quê por causa disso o build up do terror quando ele acerta você é muito grande mesmo com toda a proteção do mundo aí ele acabou é que já passou o efeito do meu agente pacificador também para falar a verdade mas como você pode ver ele causa muito terror e o terror mata você instantaneamente tá esse é o grande ó quando ele faz isso também é super perigoso o que é isso ele teleporta ele desaparece e do nada ele está nas suas costas tá isso é muito perigoso porque se ele aparecer bem perto de você ele simplesmente vai dar um agarrão que vai matar você e é um agarrão super desagradável visualmente ele puxa alguma coisa de dentro de você pelas costas eu vou dizer que é pelas costas mas pode ser que não seja exatamente mas aí ô amigo não acerta eu assim não você está quase atordoado aí tiramos um de vida é um inimigo difícil tá não está ajudando que eu estou com o sino ativado deixa eu vir para trás aqui um pouco só para me curar ô galinha maldita e me bufar novamente confete açúcar agente pacificador e é isso aí vamos se você conseguir repelir os ataques dele aí é muito bom tá porque causa um dano muito legal aí na postura dele e além de tudo super importante ó tentou teleportar atrás de mim e me pegar pelas minhas costas olha ele vem até com a mãozinha mexendo é muito assustador isso gente vamos usar nosso agente pacificador antes que eu morra ó apareceu atrás tentou pegar encostar no meu não 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 deixe gente é isso aí você vai ganhar um item muito legal tá se você conseguir derrotar ele aqui além de uma boa quantidade de experiência tá eu já vou explicar esse item na verdade vou explicar já enquanto a gente avança em direção onde a gente enfrentou o nobre lá da névoa já que eu acho que tem um item onde estava também o sem cabeça tem dois itens aqui pedaço de cera e sucata de magnetita ok o que eu estava dizendo é o seguinte ó tem um lugar muito bom pra gente pular aqui e dar um ataque mortal antes de ter que enfrentar ele tirar duas bolinhas de vida dele tá não faça a mesma besteira que eu fiz como eu dizia você vai ganhar essa cascata aí e o que seria isso é um açúcar de gatinho infinito tá ele ele gasta o seu é os seus brasões espirituais a queda espiritual de gatinho então você usa ele você fica aí com o stealth e o item é infinito você gasta três brasões espirituais aí isso é muito bom muito útil mesmo pra você ficar stealth aí sem se preocupar em acabar com os seus açúcares tá você pode usar ele à vontade exceto levando em consideração aí o custo de brasões espirituais você pode enfrentar agora ou não você pode voltar mais forte não tem problema tá o que importa é que você saiba disso e talvez volte depois quando tiver aquele guarda-chuva que protege bem contra o terror tá e você consegue aí defender-se muito bem dos ataques dele e quebrar a postura com mais facilidade vamos lá seguir atrás ali de onde a gente enfrentou o nobre pega aqui a pastilhinha vamos desse aqui tem dois desagradáveis aparições pingo deixa eu a gente pode usar o a shuriken ou pode tentar enfrentar eles na raça mesmo também funciona nossa como eu não caí desce aí amigo não vai ficar jogando maravilha vamos continuar descendo se pendura aqui vamos descer aqui e muito importante nosso ídolo que a gente vai repousar é o ídolo do vilarejo de Mibu que é a região que a gente vai explorar no próximo vídeo até mais tchau tchau